5 passos essenciais da adubação para você produzir orgânicos em abundância Olá, eu sou o Jataka, criador do método da agricultura da abundância e aqui nesse canal você aprende como produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área e você saber exatamente esses passos fundamentais para você adubar o seu sistema é de fundamental importância para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área se você já nos segue aqui no canal, você deve saber que eu falo também que é possível produzir sem adubação exatamente, é possível produzir sem adubação e com adubação mas isso vai depender de acordo com as suas técnicas e estratégias que você vai estar trazendo para o seu empreendimento para o seu sistema, porque uma das bases do método da agricultura da abundância é justamente a gente trabalhar com o consórcio, trabalhar com os ritmos astronômicos e as técnicas e estratégias para poder gerar abundância e é aí que você vai estar entendendo quais são as técnicas e as estratégias para que você possa produzir sem adubação ou então reduzindo cada vez mais o uso e a necessidade da adubação então vamos lá para os 5 passos essenciais para você fazer a adubação orgânica e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área o primeiro passo você precisa fazer o diagnóstico da sua área entender a sua área, fazer a interpretação, fazer análise de solo e ver quais são as características desse ambiente o que está disponível nesse solo de nutrientes para as plantas então por exemplo aqui na área que nós estamos a gente pode observar que tem muito capim, tem muita cupinzeiro, muita formiga então está uma área degradada então se eu quero já começar a produzir em abundância eu preciso trazer essa adubação nesta área aqui porque essa área a gente observa essa característica que é uma característica de uma área que está degradada então se eu não adubasse aqui nesse sistema eu não iria conseguir produzir brócolis não iria conseguir produzir alface então vai ser de acordo com as técnicas e estratégias para a gente poder entender o processo e saber como que a gente vai estar fazendo essa adubação do nosso sistema então vamos para o segundo passo essencial para você fazer uma adubação e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área o segundo passo é você fazer o seu consórcio consórcio entre as plantas quais são as plantas que você vai estar utilizando no seu sistema para isso você precisa selecionar as plantas de foco principal e as plantas de foco essencial mas já está claro o que é planta de foco essencial e planta de foco principal as plantas de foco principal são as plantas carro-chefe do seu sistema são as plantas que vão ter maior proporção no seu sistema são as plantas que realmente você quer cultivar e as plantas de foco essencial são as plantas que vão dar condições essenciais para que as plantas de foco principal possa produzir em abundância são essas plantas que vão melhorar esse ambiente e dar melhores condições para que essas plantas de foco principal possam produzir cada vez mais em abundância então analisando, sabendo exatamente qual o consórcio que você vai estar trabalhando você vai estar levantando a necessidade nutricional dessas plantas para que a gente possa avançar para o terceiro passo no terceiro passo nós vamos estar analisando as diferentes exigências nutricionais de cada uma das plantas, tanto de foco principal como de foco essencial para poder fazer a adubação analisando isso, nós vamos utilizar as técnicas e estratégias para poder trazer uma adubação equilibrada para cada uma dessas plantas para que eu não possa adubar demais e nem de menos alguma planta porque se eu adubar demais, o que pode acontecer? pode trazer desequilíbrio no meu sistema se eu adubar de menos, também pode trazer desequilíbrio no meu sistema como eu te falei aqui no início desse vídeo se eu adubar, se eu não adubar, aqui nesse sistema eu não vou conseguir produzir alface em abundância não vou conseguir produzir brócolis em abundância não vou conseguir produzir berinjela em abundância então vai das suas técnicas e estratégias e como já delimitamos aí as plantas de foco essencial e as plantas de foco principal nós vamos estar entendendo a exigência nutricional dessas plantas juntamente com a análise do meio ambiente com o diagnóstico do meio ambiente com a análise de solo que eu vou ter nesse ambiente a partir de então eu vou estar direcionando a quantidade ideal de adubação para cada uma dessas plantas para cada um desse foco de produção então através desse processo a gente sabe exatamente a quantidade ideal é como se fossem nós, seres humanos se a gente adubar demais ou comer demais o que vai acontecer? a gente tem doenças a gente fica gordo, tem colesterol e a planta também se a gente adubar demais vai trazer desequilíbrios se adubar demais, se a planta passar fome ela vai trazer desequilíbrios também então isso vai também te auxiliar no processo de equilíbrio da planta e evitar também as pragas então aqui pessoal nós estamos aqui utilizando o composto orgânico da Festivita então o composto orgânico é diferente de adubo orgânico se você quer saber qual a diferença coloca aqui nos comentários eu quero que a gente faça um vídeo mostrando qual a diferença do composto orgânico para o adubo orgânico porque faz diferença faz diferença na sua produção faz diferença no resultado que você vai ter aí na sua produção tá bom? então aí quais as vantagens de utilizar essa adubação? a gente observa que ela é bem sequinha então você pode tanto colocar na calcareadeira espalhar fica mais fácil o processo de você fazer essa incorporação e espalhar essa adubação de melhor forma no seu sistema tá bom? então tanto de forma mecanizada como de forma manual facilita esse processo por ele não ter umidade ele tem muito baixa umidade então ele é bem sequinho e não tem risco aí de poder por exemplo entupir aí a calcareadeira fica mais fácil você carregar é mais leve e sem falar que ele é mais concentrado então por exemplo você não vai precisar utilizar uma quantidade tão grande porque ele tem uma alta concentração de macro e micronutrientes tá? sem falar que ele já vem misturado com pó de rocha que aí você já reduz também o seu custo de implementação por quê? quando você vai trazer um outro tipo de adubação você vai fazer várias operações diferentes tá? então com isso você vai gastar mais combustível vai gastar mais tempo e aqui eu já trago minha adubação orgânica como uma adubação mineral com pó de rocha então em uma operação eu faço uma adubação eficiente tá? então esses são os benefícios da gente utilizar o composto orgânico da festivita fertilizante porque ele traz essa eficiência de produção tá? você vai reduzir aí o custo dos processos tá? vai reduzir o custo com a adubação por um adubo mais concentrado você não vai precisar utilizar um volume tão alto assim de adubação e o melhor é que é um adubo certificado certificado orgânico se você é produtor orgânico ou quer começar a fazer a transição para o orgânico o adubo composto da festivita fertilizante é um adubo certificado pela OPAX Cerrados tá? então você pode utilizar sem medo que não tem risco de contaminação tá bom? é 100% seguro utilizar esse adubo tá? pra você e pra sua produção tá? porque dependendo do adubo que você vai estar utilizando tem esse risco de contaminação tá? e você contaminar uma área é um risco muito alto e põe em xeque a sua própria produção tá bom? então utilizando esse adubo você não vai ter risco de perder por exemplo a sua certificação orgânica então eu vejo muitas pessoas fazendo a incorporação do adubo como se fosse um traço de cimento vamos observar aqui como que é a forma errada e como que é a forma certa então a forma errada é as pessoas querendo fazer igual o traço de cimento puxar e fazer esse processo aqui então se você vai fazer o processo manual você não precisa fazer isso igual um traço de cimento você só vem quebrando a adubação quebrando os torrões e incorporando certo? você só colocar a enxada e não puxar a enxada você observa que ela vai estar quebrando os torrões vai estar incorporando e já vai dando essa aplanada certo? essa aplanada assim você faz a incorporação do seu sistema de forma mais fácil com menor esforço caso você venha fazer esse processo de forma mecanizada você pode fazer antes mesmo de arar você pode estar colocando aí a proporção de metade a um quarto do adubo necessário para o seu sistema para as culturas que você vai estar trabalhando e vamos para o quinto passo que o quinto passo após você fazer a incorporação do adubo no solo você vem fazendo a adubação de cobertura que nada mais que você colocar o adubo por cima do solo aí você vai me perguntar ah JK mas eu não sei exatamente a quantidade de adubo que eu vou utilizar para as minhas culturas não se preocupe tá bom? eu vou deixar aqui o whatsapp aqui embaixo da Chirlene lá da Festivita é só você falar com ela a Festivita tem um agrônomo que vai te auxiliar para te dizer exatamente qual quantidade de adubo que você precisa para a sua plantação produzir em abundância então aproveite porque eles estão agora com uma promoção super especial tá bom? para o adubo do Festivita e eles entregam em todos os lugares do Brasil tá? então é só entrar em contato com a Chirlene aqui e pedir o super válvore de desconto aqui da JK Agricultura da Abundância tá bom? então forte abraço clica aqui embaixo fala com a Chirlene tá bom? e segue esses 5 passos para você produzir orgânicos em abundância e aí